E aí galera, hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre o cenário atual de importação no Brasil Eu tenho recebido muitas perguntas nas últimas semanas e tenho visto também muitas pessoas afirmarem que com o dólar alto, pra você ter uma ideia eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de março, no período da manhã e hoje o dólar comercial bateu 4,62 eu sei que esse é um valor exorbitante, mas eu tenho visto pessoas afirmarem na cara dura que hoje não vale mais a pena importar celular da China que é melhor você comprar no Mercado Livre do que você importar porque no Mercado Livre estaria o mesmo preço ou estaria até mais barato sendo que você pode parcelar em 12x sem juros, o frete é grátis e vai chegar mais rápido na sua casa na verdade pessoal, a história não é bem assim então no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar pra vocês, vou tentar comparar o preço de dois smartphones do Redmi Note 8 Pro e do Xiaomi Note 10 pra você comprar no AliExpress, porque lá vai estar mais barato do que a Banggood e a Gearbest que são outros sites que o pessoal costuma importar e vou comparar com o preço do Mercado Livre pra vocês terem uma ideia, ver a questão da taxação e entender se realmente vale mais a pena você importar ou se hoje não vale mais a pena você comprar da China o ideal seria você comprar no Mercado Livre pra gente começar eu vou tentar fazer um videozinho bem rápido aqui pra vocês eu quero começar mostrando o Xiaomi Redmi Note 8 Pro no AliExpress dos anúncios confiáveis, anúncios de lojas que eu conheço, que vendem bastante o mais barato que eu encontrei foi esse aqui né, do Note 8 Pro a R$ 1.040 o frete dele sai a R$ 20,72 na cor preta, se você alterar a cor aqui fica um pouquinho mais caro mas eu vou considerar o preto porque é o mais barato aqui no total você vai pagar mais ou menos R$ 1.060 por esse celular sendo que esse método de envio, o AliExpress Standard Shipping ele costuma chegar muito rápido eu já recebi produtos aqui com 20 dias, 25 dias ou até menos do que isso então é quase certo que em menos de um mês você vai comprar esse celular e ele vai chegar aí na sua casa como vocês sabem, além desse valor do celular de R$ 1.060 a gente teria taxação e aqui eu tenho um exemplo do último produto que eu importei né e tive uma taxação no valor comum, digamos assim né que foram R$ 207 de imposto de importação e R$ 184 de ICMS o valor total que a gente teve aqui foi de R$ 406,28 já somados à taxa dos correios eu tenho que explicar pra vocês que é impossível calcular o valor do imposto de importação de um celular que você compra hoje isso daqui é só uma média tá eu fiz uma regra de 3 básica aqui e vocês podem ver que se eu pegasse esse mesmo imposto e jogasse na regra de 3 com o dólar atual eu pagaria R$ 443,74 de taxa só que pessoal, isso daqui não é certo tá porque primeiro, o ICMS ele não é calculado assim o ICMS ele é calculado em cima do imposto de importação ou seja, quanto mais caro o imposto de importação mais caro vai ser o ICMS não é uma coisa proporcional tipo assim, imposto 200, ICMS 100 imposto 400, ICMS 200 não é assim que funciona se o imposto ficou mais caro, o ICMS vai subir ainda mais, entendeu? não é nem um pouco proporcional essa taxa mas digamos que eu comprasse esse celular de R$ 1.060 com a taxa a R$ 450 nós pagaríamos um valor de R$ 1.510 pra esse celular chegar ali com mais ou menos um mês de espera agora quando eu abro no mercado livre tem Redmi Note 8 Pro preto de 64 GB de memória interna 6 GB de RAM a R$ 1.580 sendo que o frete é grátis e você vai pagar ali em até 12 vezes sem juros é galera, eu sei que olhando assim a impressão que dá é que comprar pelo mercado livre vale mais a pena só que você não pode esquecer de um detalhe eu tô fazendo esse cálculo inteiro com base em estados que cobram o ICMS esse é o grande lance, essa é a grande questão se você mora em estados como São Paulo, por exemplo que não tem a cobrança do ICMS e levando em conta que a sua taxação vai ser até cara você vai pagar R$ 350 de imposto de importação e não vai pagar o ICMS você vai importar aquele celular por R$ 1.410 sendo que se você comprar no mercado livre você vai pagar R$ 170 a mais talvez esse anúncio aqui amanhã não esteja mais disponível tem um anúncio aí a R$ 1.600 então você vai pagar praticamente R$ 200 a mais pra comprar o celular no Brasil e aí eu te pergunto o seu bolso, as suas finanças acham que vale mais a pena pagar R$ 200 a mais em um celular pra ter ele aí uma ou duas semanas antes? se você acha que vale mais a pena importa do mercado livre o Redmi Note 8 Pro só que cada caso é um caso agora a gente vai falar um pouquinho do Note 10 até de uma forma mais rápida o Note 10 hoje, aqui no AliExpress está saindo a R$ 2.066 na versão de 128 GB de memória interna 6 GB de RAM na cor branca qualquer uma das cores aqui está ao mesmo valor sendo que quando a gente altera aqui para o mercado livre vocês podem ver que o Note 10 na versão verde eu não achei ele aqui na cor branca ele está R$ 2.730 esse foi o anúncio mais barato que eu achei em 12x sem juros e com frete grátis pode ser que amanhã tenha o anúncio mais barato? pode ser, mas se a gente considerar aqui o valor de R$ 2.700 contra R$ 2.066 somando ao frete R$ 2.086 eu te pergunto se você mora num estado que cobra ICMS e considerando essa taxação de R$ 450 vale mais a pena você pagar R$ 2.580 ou vale mais a pena você pagar R$ 2.730? agora imagina se o seu estado não cobra ICMS se você vai pagar R$ 350 de taxa numa hipótese, tá? isso pode ser mais ou pode ser menos vale mais a pena você pagar R$ 2.430 para comprar no AliExpress ou você pagar R$ 2.730 para comprar no mercado livre? essa é a grande questão pessoal fica aí essa dica para vocês eu acho que não vale mais a pena você comprar Xiaomi no mercado livre ainda se o cenário econômico continuar dessa forma e o dólar for subindo cada vez mais provavelmente vai valer mais a pena você comprar no mercado livre sim mas é óbvio que os vendedores do próprio mercado livre vendo que o dólar está subindo e vendo que o importar está mais caro eles vão também subir o preço dos seus celulares aqui no Brasil vão subir o preço dos anúncios isso é uma questão óbvia, né? todo mundo que entende o básico de economia sabe disso então cara, compara os preços não sai comprando no mercado livre ou na lojinha da sua cidade, ou onde for sem comparar os preços antes isso é muito importante deixar claro para vocês desculpa aí, eu queria fazer um vídeo curto acho que nem ficou tão curto assim mas espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos vocês valeu!